Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Muguê, muito bem-vindos. Eu vou dar uma palavrinha com vocês sobre a Bolsa de Valores, Ibovespa, que está numa crise imensa, todo mundo vendo, acompanhando diariamente o pânico financeiro que está acontecendo. A gente vai desmembrar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse grande caos que está acontecendo no mercado financeiro. A Bolsa de Valores hoje está no patamar de 68.331 pontos, atingiu hoje isso. Isso faz com que, na verdade, a gente alcance uma queda nesse período de coronavírus de um topo de 40%. Isso é muito relevante, porque na crise de 2008, para quem lembra que foi a crise do subprime, dos títulos subprime, quando os Estados Unidos teve aquela flexibilidade para emprestar dinheiro para compra de imóveis de pessoas que não podiam pegar dinheiro prestado. Teve aquela grande bolha imobiliária de pessoas que não pagaram os seus financiamentos. Aquela grande crise gerou, aqui no Brasil, no Ibovespa, um tombo de 43%. Então, a gente está num patamar igual à crise de 2008. Inclusive, falando em circuit break, que é quando a Bolsa de Valores atinge um patamar negativo de 10%, quando a Bolsa bate menos de 10%, a Bolsa para por meia hora. É o que a gente chama de circuit break. Nessa época de coronavírus, nós tivemos seis paradas. Nós tivemos seis circuit breaks e igualou o número de circuit breaks de 2008, da época do subprime, da crise de 2008. Então, a gente tem uma conjuntura, por enquanto, muito parecida. Só que a crise de 2008, ela passou e acabou. O problema é que essa que nós estamos vivendo, ela ainda não passou. Na verdade, a gente está enfrentando ela ainda. É uma questão que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nenhum economista ainda aponta qual é o fundo, qual é o piso da Bolsa de Valores. Ninguém aposta qual é o piso. Tudo pode acontecer ainda. No Brasil, a gente tem 621 casos confirmados de coronavírus, mas nos Estados Unidos tem 10 mil casos confirmados. Então, qual o patamar será que a gente vai atingir aqui no Brasil? 10 mil casos, 20 mil casos ou 30 mil casos? É uma grande incógnita. A gente não sabe. Isso tudo vai influenciar grandemente a questão da Bolsa de Valores. O preço do petróleo que está sendo exportado pela Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo, hoje está o preço do barril sendo negociado a 30 dólares. O preço era negociado a 70. Hoje é negociado a 30. Então, sim, é uma coisa muito discrepante. É uma coisa, uma diferença muito grande. E eles, lá na Arábia Saudita, eles já estão trabalhando com a hipótese desse preço chegar entre 12 dólares a 20 dólares. Então, você imagina o preço do barril do petróleo atingir esse nível de 12 dólares a 20 dólares. Vai ser uma crise muito grande, uma crise extrema, que com certeza vai atingir em cheio a nossa Bolsa de Valores. Então, é uma crise global, é uma crise mundial, que está alcançando as Bolsas de Valores do mundo inteiro. Mas falando aqui de Brasil, Brasil, eu acho que certamente as pessoas precisam se proteger. Elas precisam fazer o seu hedge financeiro, elas precisam ter um capital voltado para se proteger. É claro que a Selic teve uma queda, o governo, o Banco Central precisou fazer uma redução na Selic para tentar fazer com que a economia começasse a crescer, mesmo diante dessa crise, diante desse caos. É porque quando você reduz a taxa de juros, você faz um incremento na engrenagem da economia, mas em contrapartida, para quem investe em renda fixa, fica muito ruim. A poupança rende 70% da Selic, porque a Selic, quando está abaixo de 8,5%, existe essa regra. Ela rende 70% da Selic. Então, é 70% de 3,75%. Então, a poupança no mês vai render o quê? 0,2% no máximo. Os investimentos de renda fixa vão render nos bancos no máximo 0,27%. Quem está preso em PGBL, quem está em investimentos de renda fixa de banco tradicional, vai estar no máximo em CDB, em LCI, vai estar tendo esse rendimento no máximo, 0,27%, 0,28%. No máximo, 0,29% não vai passar disso. Então, realmente é algo que perde para a inflação de forma discrepante. E as pessoas têm que começar realmente a inovar, procurar outros tipos de investimento para que possa realmente se proteger. Eu, claro, não vou nesse momento aqui dar dicas de investimento, não é o meu papel fazer isso aqui agora. Quem quiser entrar em contato, eu também sou economista, eu posso fornecer esse tipo de informação, mas não é nesse momento, tá? Mas quem quiser entrar em contato, eu me coloco à disposição no meu Instagram, né? É só colocar lá, underline, é... Perdão, arroba, Diego, underline muguê, né? Para quem quiser entrar. Mas a questão é exatamente essa, tá? É uma crise que nós já igualamos com a de 2008, mas que certamente não acabou por aqui. Então, tem muita água para rolar e a gente vai ter que realmente ter muita paciência. A crise de 2008, ela levou oito meses e quinze dias para voltar para o 0 a 0, né? Foi o tempo de recuperação da crise de 2008. Oito meses e quinze dias para voltar para o 0 a 0. A gente não faz ideia do que vai acontecer com essa crise que está acontecendo agora em 2020, de quanto tempo vai levar, né? Talvez demore até um pouco mais do que a crise de 2008. Talvez um ano, talvez um ano e um mês. A gente realmente não faz noção, né? Então, pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para dar. O importante é a gente ter paciência, ter o pé no chão. É uma coisa que é de mercado, né? A gente sabe que o mercado enfrenta essas turbulências, mas o mais importante é saber que a Bolsa de Valores é um investimento de longo prazo, tá? É um investimento que com certeza vai retornar, vai voltar a subir, certamente. E nesse momento é um momento de grande especulação, né? Tem muitos tubarões aí até ganhando dinheiro, muito dinheiro, porque está entrando vendido e tal. Mas nesse momento não é momento de gente inexperiente entrar nesse mercado, tá bom, galera? Então, forte abraço aí. Espero ter ajudado. Compartilhem bastante nesse vídeo. Sigam o canal. Coloque aí, aperte o sininho para poder vocês receberem aí a mensagem sempre que a gente colocar vídeos novos aí para vocês, tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.